Uma agressão foi registrada na noite desta segunda-feira, no Rua Parecis, no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Segundo informações, um catador de recicláveis foi agredido enquanto fazia a coleta. Segundo o homem, ele acabou sendo vítima de uma tentativa de assalto e foi agredido pelo criminoso que fugiu. O rapaz, de 34 anos, teve contusões pelo corpo. Ele foi atendido pelos socorristas do SEAT e encaminhado até a UPA. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.